E aí galera, galera que curte fazer fumaça com caminhonete né, poluir meio ambiente, coisa assim, vou dar umas dicas aí pra vocês, como é que a gente faz uma boa regulagem na bomba injetora. Entendo o seguinte, o ajuste que eu vou mostrar na bomba injetora, pouco altera o consumo do motor tá, o que manda no consumo é a condição de bicos injetores, tá, os bicos bem calibradinhos, bons, e o teu pé, e o pé do motorista, tá, são as duas coisas que influenciam o consumo, bico ruim aumenta o consumo, anda pouco aumenta o consumo, e se tu ficar toda hora puxando ela numa regulagem com maior débito, ela também vai consumir bem mais, então só fica claro nisso, qualquer regulagem que a gente fizer, não altera o consumo, se eu andava sempre num jeito, e não mudar o forma de conduzir, mesmo com a bomba regulada, ela vai do mesmo consumo, tá, é ilusão, tem quem diga, um monte de gente defende, não, porque aumenta o consumo, mentira, isso quem fala que não tem caminhonete ou tá tentando vender serviço, deixa claro nisso, eu todas minhas caminhonetes desses, que eu comprei sempre com caminhonete diesel, todas elas sempre andei com a bomba ajustada pro meu perfil, e nunca autorou, eu terei consumo nenhum antes, e nem depois de mexer, só pra deixar claro algumas coisas aqui, isso aqui, válvula LDA, isso aqui serve pra aumentar o débito dentro da bomba, na medida que aumenta a pressão na turbina, pra evitar a fumaça preta, então ela injeta diesel de forma gradual, através dessa, dessa válvula aqui, quando entra a pressão na turbina, quando a mistura vai crescendo a pressão, ela vai dando mais ar, e com mais ar, pode completar mais combustível, então, tu tens uma tomada de pressão aqui, tá, essa mangueira aqui, que vai entrar aqui na tomada de força, na tomada de pressão da LDA, na tampa, que é isso aqui, claro, tem caminhonetes que a bomba fica no outro lado, embaixo da admissão, então a gente tem uma mangueira mais curta, mas todas elas tem esse sistema aqui, tá, tá bem apertado, tem que pegar uma chave maior, parafuso, isso aqui é uma bomba rotativa, tá, nunca usa diesel S10 quando a caminhonete, você tiver esse tipo de bomba injetora, tá, que ela é rotativa, não é linha, tá, porque o êmbolo trabalha rodando, toda a lubrificação interna é feita pelo óleo diesel, o S10 tem um baixo teor de lubrificação comparado ao S500, eu uso óleo S500 comum e boto óleo hidráulico usado, né, em bom estado, colo ele pelo menos, e boto no diesel para rodar, nunca mexo em bomba injetora, nenhuma caminhonete minha, nem pretendo mexer, tá, é só cuidado, então a gente tem aqui atrás, para ficar ruim de ver, eu tenho um solenoide, um fio aqui ó, esse fio aqui, tá muito escuro, esse fio aqui é o corte da bomba injetora, tá, com solenoide, muitas vezes a caminhonete não liga, o pessoal vai vir lá, estragou, me deixou na mão, muitas vezes é só mau contato nesse fio aqui, então sempre que tiver uma bom caminhonete diesel, bater chave, ela não pegar, primeira coisa que a gente vê, é ver esse fiozinho aqui, e ver se ele tá funcionando, tá bem conectado, muitas vezes ele desconecta com a vibração, ele desconecta, quando tiver ligado, ele tem que fazer um TEC, vou ligar ali a ignição, mostrar, então, liga a ignição ali, repara aqui ó, escutem, consegue escutar o TEC, então, cada vez que liga a ignição, é um TEC, é positivo aqui, tá, esse tipo de situação é muito comum, muita gente fica empenhado, é nada mais é que um fiozinho, o fiozinho que desconectou, esse fio aqui, ele tem que ficar bem folgado, tá, bem frouxinho, se ele ficar tensionado, alguma coisa, ele acaba puxando e soltando mesmo, então ele precisa ficar folgadinho, tá, de forma que não fique tensionado aqui no conector, isso aqui é positivo, eu tenho mais parafuso aqui ó, reparem, esse aqui é um batente ó, esse aqui é um batente da marcha lenta, se eu mexer no débito, eu preciso ajustar esse batente da marcha lenta, no outro lado tem parafuso igual que é da máxima, é o que limita rotação do motor em condição máxima, é aquele outro parafuso lá que bate no outro lado, todas as bombas rotativas Bosch, elas trabalham assim, tem bombas mais antigas que ela, que esse tipo de regulagem é interna à bomba, tá, a gente não consegue mexer tão fácil, mas a gente pegar toda a série MWM 229 com bomba rotativa, série 10, os sprint, os máxima, os HSD e os 2.8 por stroke, tudo assim, tá, todo esse tipo de ajuste aqui, tá, não tem mistério, como é que é feito ajuste, por exemplo, no débito, bom, puxar aqui, eu deixei solto já para a gente puxar, aqui ó, estão vendo esse parafuso, esse parafuso aqui embaixo, 13 milímetros, ele tem um lacre, então é necessário retirar o lacre e afrouxa, a contraporca e a parafusa para dentro desse parafuso, o motor vai ficar mais acelerado, isso aqui a gente está aumentando o débito, aumentando a alimentação da, da bomba injetora, tá, capacidade de alimentação, nesse motor aqui, os MWM 229, série 10, não tem problema quando a gente aumentar, quer aumentar todo, essa bomba aguenta, agora, por exemplo, os sprint, os máximos, a gente evita passar de 4 voltas, tá, 4 voltas completas, porque tem casos que quebram, quebram o, o cami por, por calço hidráulico, tá, ele não, se levantar muito giro, ele não dá tempo do bico, dos bicos abrirem, e tem casos de quebra de bomba se aumentar muito a vazão, já nas F1000, então, nas F1000, não teria tanto problema, são, as bombas são, são para baixa rotação, elas tem uma, uma, uma capacidade maior aí de resistência, o eixo é tudo, é maior, tem mais, mais diâmetro, tá, bem, primeira regulagem que a gente pode fazer, então, simples, nesse motor, é retirar essa tampa aqui, vou mostrar para vocês, então, retirando a tampa de solteiros parafusos, a gente tem aqui embaixo, então, um diafragma, tá, que controla, à medida que pressão sobe, ela afunda, ó, reparem que ela afunda, ó, isso aqui é a ação da válvula LDA, tá, não me lembro agora, o significado, é uma sigla, a LDA é uma sigla, é sobre controle de emissões, tá, então, a gente pega aqui, vamos soltar para essas duas mãos, só para mostrar para vocês, o primeiro tipo de regulagem que a gente pode fazer, uma bomba dessas aqui, só tem um detalhe, vai fazer fumaça, aí, locais que tem controle de fumaça preta, né, entendo que é por conta e risco de vocês, porque se fizer fumaça demais e cair no controlar da vida, vai dar, pode dar guincho, aqui, ó, tá, ele tem, esse aqui é o controle da bomba, a mola, uma mola calibrada, tá, embaixo, a gente tem uma, uma rosca, ó, isso aqui é a base da mola, a gente tem que, pega uma chave de fenda e recua ela toda para baixo, tá, o ajuste é muito, muito, simples, ou seja, se a gente, ela não vai dar duas voltas completas, tá, é o suficiente para baixar, a minha já está toda para baixo, a gente baixa toda essa mola, ela tem uma travinha, numa ponta aqui, então, a gente baixa ela com cuidado, tá, baixamos, bota de volta, coloca o diafrague e volta para o lugar, tá, ok, o outro ajuste é na tampa, a medida que a pressão aumenta, ela força, entra o ar por aqui e força que ela, diafrague mais para baixo, mas reparem que ele tem um parafuso no meio, esse parafuso aqui, a gente pode deixar o sistema, como eu diria, pré-tensionado, então, no meio, acho uma porca 12, não, uma 13, peguei uma coisa ali, lá na minha, já tirei a porca, ela tem uma porca 12 milímetros, que a gente retira a porca, a contraporca, e abaixa esse parafuso central aqui, ó, tá, um parafuso Torx T30, e a gente baixa ele, a regulagem original dela, deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês, na tampa por dentro, como é que fica, a regulagem original, por dentro, ela é, ela é bem recuada mesmo, tá, ela fica quase no nível, no batente, retira a contraporca e, e, bota para dentro, à medida que isso aqui, a gente, a parafusa, é, a bomba responde como se já tivesse carga de ar na admissão, então, ela tem uma resposta mais rápida, ela responde prontamente ao pé, a gente reduz bastante o lag, que a gente chama, né, o lag da, de resposta da turbina, tá, esse é o primeiro agente, vou botar a tampa aqui, e seguir no próximo, bem, é tampando o lugar, eu consigo ajustar, se eu achar que está fazendo muita fumaça, eu posso pegar a chave, se eu deixar que você encontra a porca, eu posso vir aqui e retornar para cima, tá, ajustamos, de acordo com o nosso gosto aí, tá, outra, o segundo agente, como eu tinha falado, é aqui, ó, eu tiro o lacre aqui do débito, a flocha aqui e a parafuso, é bom vocês contarem a primeira vez que vocês for mexer, contar quantas voltas completas vocês dão no parafuso central, porque se quiserem desfazer, é só desfazer sem problema, tá, a gente volta aqui e vai parafusando ao nosso gosto, só tem um detalhe, quando ligar o motor, o motor vai estar acelerado, então a gente tem que pegar aqui a chave dessa, e reduzir a aceleração no batente, a medida que eu aumento no débito, eu reduzo no batente, porque se eu não reduzir no batente, o motor fica assim lenta, tá, essa minha aqui, eu andava com ela bem, bem puxada, vamos dizer, que ela não encostava aqui, o batente não estava encostando, tá, agora ela está encostando direitinho, mas eu andava com ela aberta no limite, a minha lenta estava pela bomba injetora, pelo débito, tá, porque chega um ponto que o ajuste de débito fica nesse parafuso aqui central, vou fazer para mostrar aqui. Precisa das duas mãos, então, voltei aqui a regulagem da lenta, tá, repare que a lenta não está, ela não está encostando mais no parafuso aqui do batente, tá, ela está pelo movimento interno, eu vou ajustar a lenta pelo parafuso do débito, agora eu vou virar o motor, e eu tenho que deixar ele ligado na lenta e ajustar no débito, funciona assim, ó, já ficou certo, porque eu, já, eu compensei, dá para deixar mais acelerado um pouquinho aqui, o motor está frio, tá, só que o problema é o seguinte, reparem com essa regulagem, olha a fumaça que vai fazer. Tá fazendo muita fumaça? Acelera. Ela fazia mais fumaça antes dos outros bicos, ela não está fumaça, é, não está por assim, eu botei os bicos novos, bico novo, são quatro bicos novos com a, bico de maior vazão, bico de maior vazão do carinhão, aí fazia, aí ela fazia um pouco mais, os bicos originais dela aí, dá pra pegar o Aperta 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 de máscura Aperta de mais going Durante Aperta de menos Aperta de menos Intentamos Passamos aqui. Agora. Essa ponta boa, estou aumentando agora no outro lado a bomba, aumentando no outro lado a bomba a rotação máxima do motor. Mas eu não recomendo, porque se aumentar a rotação máxima, se precisar fazer um teste máximo, o pessoal toca o pé no fundo. Aí vai ser o foro de giro, o motor vai entrar no vermelho muito fácil. Enquanto tu aperta, tu controla o giro, beleza. Mas aí se vai fazer um teste aí com esses caras do controlar aí que apertam sem medo, o motor vai varar os 4.000 RPM. Aí custo de quebra de volante, custo de quebra de muita peça aí. Aí não sei se vale a pena. Mas tem um vídeo a 180 que eu fiz isso, só se emprega ela entrando vermelho em quinta marcha. Falta, eu tenho que dar para o intercooler nela, para comprar, só falta para o intercooler. Aí eu tenho que ter que posicionar o guincho, assim, um controle do guincho para retirar o intercooler, mas vai ficar forte. Mas eu espero que tenha ajudado aí o pessoal que tem dúvidas, porque eu estou mexendo no ajuste da bomba eletora. Isso aí deixa aquele like básico e o pessoal aí que abraça para o gurizada aí do WhatsApp, né, grupo. E tem o FordTruckBR, não sei se alguém conhece aí, FordTruckBR.Forumeiros. Qualquer dúvida a gente responde lá, tá? Então, FordTruckBR.Forumeiros.com É isso aí. Deixa aquele like aí no vídeo aí. Valeu!